E aí, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo do Casa. Toda quarta-feira a gente traz um bate-papo especial para você que está em casa, acompanhando a gente pela nossa plataforma Tela 2, no portal de notícias SBT Interior.com e também no nosso Facebook. E para você que acompanha a gente nas reprises do nosso SBT Interior das madrugadas, sempre muita informação para você. Ao longo dos próximos meses, traremos mais entrevistas políticas, estamos em ano eleitoral, por isso é fundamental que você conheça os candidatos de perto justamente para te ajudar a decidir no seu voto. E o meu convidado dessa quarta-feira é o pré-candidato ao Senado, Mário Covas Neto. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Legal. Como o próprio nome já diz, pessoal, Mário Covas Neto é filho do ex-governador Mário Covas. Eu sempre começo perguntando, eu acho que tem que ter essa relação com a vida particular que acaba sendo inevitável. Quando alguém chega e você se apresenta com esse nome, às vezes você pode nem te conhecer, mas já tem aquele peso. Qual que é o peso de carregar o nome e como foi o nome do seu pai? Eu costumo dizer o seguinte, meu pai fez a vida dele praticamente toda, a não ser o período que ele teve cassado, com uma carreira política, com uma atividade política, sendo a principal atividade dele. E ele deixou, ocupou vários cargos e tal, e ele deixou um legado muito bonito, muito importante. Para o mundo, ou para um país onde política e políticos é sinônimo de coisa ruim, você ter um pai que tem uma imagem boa e foi político, quer dizer, é um duplo predicado. A responsabilidade só dobra, eu acho que é um orgulho muito grande ser filho dele e uma responsabilidade muito grande de procurar manter toda essa imagem intacta. Que tipo de característica que você se espelha no seu pai? Quando você olha assim para quem foi Mário Covas enquanto homem público, que tipo de característica, tanto de gestor quanto de homem público, você falou, não, espera lá, gosto de ter essa comigo? Ah, eu acho que você, primeiro, ter a humildade de reconhecer que você não é dono da verdade, e que, portanto, a verdade alheia, ela é tão importante quanto a sua. Se você for capaz de compreender isso, você é capaz de dialogar com mais qualidade. Você estudar bem o que você defende, para você defender com veemência e defender com ardor. Ele fazia isso. Mas, acima de tudo, meu pai tinha uma atitude de coragem. Ele, as ações... E hoje, invariavelmente, as pessoas, quando se lembram dele, se lembram de algum episódio. E você pode reparar que o episódio que lembro é um momento de coragem, em que ele enfrentou alguma adversidade e com coragem. Isso é uma lição que é importante, não é para mim. Eu não olho meu pai como sendo um exemplo para mim apenas. Ele é um exemplo do ponto de vista político. Por isso que ele tem uma imagem tão positiva. Muita gente se espelha nele. E eu não... Longe de mim, achar que eu posso me comparar a ele. Nem quero isso. Eu acho que nós somos pessoas diferentes. Ele fez a história dele. A história dele é muito bonita. E eu gostaria de, pelo menos, a minha história não ser uma história feia. Mas que, se eu puder, de alguma forma, contribuir para que a história dele permaneça tão bonita quanto sempre foi, esse é o meu desejo. Independentemente da ideologia política de quem está em casa, está nos acompanhando, da minha e da sua, não está isso em questão. Mas as pessoas têm, historicamente, sempre uma referência de admiração pelo Mário Covas. Concordando ou não com as atitudes dele, sempre viram como um político que, dentro do PSDB, era uma referência. A sua saída do PSDB, depois de quase 30 anos, você pontuou muito isso, que o partido mudou muito. Teve uma transformação ao longo do tempo. Quais são esses pontos que foram decisivos na sua decisão, na sua escolha por sair do partido? Eu acho que são os mesmos pontos que fizeram as pessoas, que eram ainda do PMDB, à época, da criação do PSDB, que saíram do PMDB para ir para o PSDB. O PMDB, à época, era um partido grande, mas um partido que tinha donos, vários donos regionais, enfim, que dominavam e determinavam os rumos que tinham que ser ditados. Além disso, você tinha um desvio do ponto de vista ético, ou uma, vamos dizer, uma tolerância a determinadas atitudes condenáveis. Bem, o PSDB foi criado, primeiro, unindo uma série de pessoas que pensavam mais ou menos da mesma forma, ideologicamente, mas esse componente ético era muito forte. Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. E o PSDB, hoje, é muito parecido com o PMDB daquela época. Ou seja, é um partido que não tem uma cara, não tem uma ideologia e que abandonou, ou pelo menos, como partido, abandonou a questão ética já há algum tempo. Isso muito patrocinado pelo senador Aécio Neves, que contribuiu enormemente para que isso acontecesse. Quando você fala aí de donos de partidos, acho que a gente tem várias alas dentro do PSDB. Aessistas, serristas, alquimistas, doristas, agora a gente pode, assim, falar que é uma nova ala. Mas, enfim, quando o partido é muito grande, tem muitas pessoas ali que querem ter essa liderança interna. Tudo isso, essa mistura toda, também não acaba atrapalhando o desenvolvimento do partido? Não, quando você tem líderes. Os líderes, eles indicam caminhos e os liderados seguem esses caminhos. Quando você tem donos, eles determinam quais são os caminhos. Aécio não foi um líder, então, na sua visão? Não. Ele foi um líder nacional quando ele foi candidato a presidente e disputou com a Dilma. Ele conseguiu congregar em torno do... Por isso a decepção é tão grande. Ele conseguiu congregar toda a insatisfação que vinha acumulado com uma série de governos do PT, com um mensalão, com uma coisa ética mesmo, a coisa de você misturar Estado com interesses pessoais e tal. E ele foi um depositário da insatisfação da população. Não ganhou por pouco, quase ganhou a eleição, mas teve um desempenho absolutamente impressionante, especialmente aqui no Estado de São Paulo. Bem, mas ele... A atitude dele como presidente do partido foi tornar o partido um refém dele, do que interessava para ele. Então, as decisões que ele tomava eram decisões que atendiam o seu interesse pessoal. Bem, isso foi fazendo com que o partido deixasse de ter uma identidade, deixasse de exercer a democracia inteira para as suas decisões e ficasse seguindo o caminho pelo qual ele achava melhor. Um exemplo é o fato dele, como presidente do partido, ter prorrogado as direções estaduais, nacional e municipal, simplesmente para que isso coincidisse com o término do mandato dele agora no processo eleitoral. Ele é muito vaidoso, né? Vaidoso, mas o problema não é só ele. Entendo o seguinte, ele fez toda aquela lambança, todas aquelas coisas e tal, mas você não teve uma voz, uma voz não, teve voz, mas não teve uma atitude dentro do partido para que ele fosse retirado da presidência, por exemplo. Ele só saiu da presidência porque ele tirou a licença. Muito bem, depois ele sai. Hoje, o Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, está preso em função de um... Não há nenhuma discussão no Comissão de Ética, nada a respeito disso. Ou seja, o partido começou a aceitar determinadas condutas que ele mesmo condenava lá atrás. Isso é que me levou a uma certa insatisfação e chegar num momento que falou, olha, fazer a luta dentro do partido já não está mais recuando. Então, desculpa. Essa passividade, desculpe te cortar, mas essa passividade aí por parte das lideranças do PSDB, quais são os reflexos que você acha que isso vão representar agora nas próximas eleições? Bem, o primeiro reflexo, claro, é a posição que o governador Geraldo Alckmin vem alcançando nas pesquisas eleitorais. Olha, o governador Geraldo Alckmin é um homem sério, correto. Eu sou aqui o primeiro a reconhecer isso. É um homem muito sério, muito correto, um homem de bem, um homem que pensa no coletivo, um homem que é absolutamente dedicado, enfim, empenhado no bem comum. No entanto, hoje ele está tendo um alto índice de rejeição, muito mais porque ele é o candidato do PSDB do que propriamente ele ser o candidato Geraldo Alckmin. Eu acho que esse reflexo já está claro. Alguns lugares, e mesmo na população, a gente escuta isso, eu sou de São Paulo, da capital, na capital eu vejo isso com muita frequência, não sei se isso no interior é da mesma intensidade, mas hoje você vê claramente os eleitores dizendo, olha, o PSDB não, no mesmo grau de rejeição que o PT, por exemplo. Quando há dois anos ou quatro anos atrás, o PSDB era identificado como o oposto ao PT. Hoje é identificado como sendo a mesma coisa. Vala comum, né? Vala comum. O que é péssimo, é péssimo, é porque isso leva a um desencanto, a um desalento a quem acreditou disso desde o início, que apostou e que apoiou o PSDB, assim como aquele que apoiou e acreditou no PT lá atrás, que olha agora com tristeza. Eu saí do PSDB, eu confesso que eu não tive nenhuma alegria de sair, eu me senti como alguém que separa de um relacionamento de 30 anos. Porque são 30 anos. Não, não é fácil. Num primeiro momento, eu disse isso aí outro dia, que num primeiro momento, depois de uma relação de 30 anos, você sai e fala assim, nossa, agora eu posso chegar a hora que eu quiser em casa, que não vai ter patrulhamento para dizer que eu cheguei tarde ou cedo e tal. Ok, isso é a parte positiva, mas a parte negativa é quando você chega em casa, aquilo que era resolvido pela sua companheira passa a ser atribuição sua. Ou seja, você vive um momento que é um momento de segurança, um momento de não é tão confortável quanto parece. E eu digo a mesma coisa, sair do PSDB não foi uma coisa tão simples assim. Mas enfim, eu achei que a minha briga interna, ela tinha chegado no limite e que era preciso procurar um outro caminho. A sua chegada no Podemos, o Podemos tem construído uma base, conseguiu angariar senadores, ele está com um partido, às vezes até com uma bancada mais expressiva do que outros mais tradicionais, como é o caso do PSB, por exemplo, no Senado. Quando a gente pega a história do Podemos, a gente sabe que ele veio da origem de um outro partido, que era inexpressivo, e teve essa mudança. O que você atribuiu a essa mudança, até de patamar que o partido alcançou, num curto intervalo de tempo, não só de uma mudança de nome, teve uma mudança também de entendimento enquanto partido? Sim, ele mudou como, ele era oriundo do PTN. Só que o PTN tinha lá um viés de tentar recuperar um partido que foi lá de trás, antes de 64, enfim, tinha todo um saudosismo, um partido que era janista e tal. A estrutura, a casca, a estrutura do partido, ela continua sendo a mesma. Mas a sua ação, os seus interesses, os outros são diferentes, os de hoje. O partido tem dois anos de vida, mais ou menos isso, e ele está em formação, e com uma atitude, e aí o mérito é da presidente do partido. É uma mulher, a Renata Abreu, que é extremamente dinâmica, e conseguiu fazer um partido com quatro deputados federais no Brasil inteiro, hoje ter 18. Um partido que não tinha nenhum senador passou a ter cinco. Mas como é que ela conseguiu isso? Nesse período que não era eleitoral, como é que as pessoas migraram para cá? Migraram porque acreditaram exatamente no discurso, na esperança, no futuro, de que aqui a gente possa fazer uma luta digna e que possa ser um partido grande. Olha, esse é um partido pequeno, mas ele é atrevido, porque ele tem candidato a presidente da República, Álvaro Dias, tem três candidatos a governador e dois candidatos a senador, e tem chapa completa, nós não vamos coligar com ninguém aqui, chapa completa para deputado federal e estadual. Ou seja, ele pretende ser um partido que vai crescer, e não um satélite ou um apêndice de um outro partido grande. O partido dos aluguéis que a gente costuma falar. É, exatamente. Ele pretende ser ele, ter só a vida própria. E por isso a minha ida para o Podemos, porque o fato de ele não ter os vícios dos grandes partidos permite que a gente, estando lá, influencie para que ele tome um rumo, que a gente acredita que seja um rumo correto de uma vida coletiva partidária. Qual é o eleitorado natural que você acha que, aquele que está insatisfeito com a base PT e PSDB, qual é o eleitorado que o Podemos atrai? Quem está mais à esquerda ou quem está mais à direita? Eu acho que o discurso do Podemos não é um discurso... O discurso do Alvor Dias não é esse, nem é o meu. Eu acho que a questão de esquerda e direita é uma questão absolutamente ultrapassada. Eu acho que o que se busca é a eficiência. E a eficiência pode se dar tanto numa área pública quanto numa área privada. Você pode ter uma empresa pública eficiente, tem, tem vários exemplos assim, e você pode ter uma empresa privada eficiente. E vice-versa também, as duas coisas acontecem. Portanto, não é o fato do Estado máximo, Estado mínimo, de ser privatizado, ou ser público. Essa discussão, para mim, ela é absolutamente relevante. O que é relevante é o seguinte, é preciso você tratar a função pública com a responsabilidade de saber que o orçamento sempre é muito pequeno antes das necessidades e você priorizar aquilo que o Estado tem que cuidar. E aí o que ele tem que cuidar é de saúde, de educação, de transporte, de assistência social. Essas coisas não podem... O Estado não pode deixar de fazer. Isso não quer dizer que o Estado não possa, eventualmente, num momento de fomento de uma atividade econômica, ele estar como protagonista naquele momento, até para a atividade começar e depois ele ir para um outro lugar. Não há problema que ele faça isso. Eu não tenho preconceito em relação a isso. Eu tenho, eventualmente, crítica em ele permanecer fazendo coisas que não têm necessidade. Por exemplo, o governo federal, nos últimos anos, nos anos petistas, especialmente, criou dezenas de empresas públicas nacionais. E empresas públicas para as mais variadas formas e que elas continuam existindo. Por exemplo, você tem uma empresa pública para cuidar do trem-bala. O trem-bala não aconteceu. Não saiu do papel. E você gasta milhões por ano para manter uma estrutura que é desnecessária. Por quê? Porque aquilo é um cabide de emprego para os colegas, você põe mais gente e tal. Mas não faz sentido. Com os problemas todos que se tem nacionalmente, as necessidades que tem, você ainda continua investindo nessas coisas. Pontuando essa questão que você falou do cabide de empregos, é muito natural, faz parte da jogada política, do esquema político que existe hoje, justamente isso. Você pega ali os apadrinhados do segundo escalão, por exemplo, e vai despachando em estatais, despachando em empresas públicas, ou ministérios, etc. Secretarias, quando o nível é estadual. Como que podemos encarar isso? Você está falando que está vendo que foi uma eleição de chapa pura. Vai ter que ter o apoio depois no Senado, o apoio na Câmara dos Deputados. Como fazer esse apoio sem cair nas garras dos abutres que a gente sabe que existe no Congresso? Então, eu vou reproduzir o que o senador Alvaro Dias fala. Ele vai até mais adiante, porque ele fala em refundação do Estado, e ele, ao refundar o Estado, ele fala em diminuição do número de congressistas, seja de senador, de deputados, você mexer em privilégios, você mexer em coisas que, naturalmente, o Congresso pode se colocar contra. Porque está mexendo no bolso de quem é o... enfim, dos próprios que vão decidir. Muito bem, como é que você supera isso, então? A ideia é que você possa ter um projeto, vender para a sociedade o projeto, e depois encaminhar ao Congresso. Porque ele diz e ele tem razão. Eu faço parte de um parlamento em São Paulo. Eu já vi vereadores que tinham uma determinada ideia de votar num projeto e mudar a sua ideia porque o plenário estava cheio pressionando em outra direção. Ou seja, uma caixa legislativa ela é muito sujeita, ela é muito sensível à opinião pública. Se a opinião pública for para um lado, é difícil você... que o Congresso se coloque contra. Então, é o seguinte, o primeiro passo é você vencer a opinião pública. Se você convencê-la, o Congresso depois não vai remar contra a maré e vai aceitar. Eu acho que ele tem razão e é isso mesmo. É um pouco utópico? Oi? Não é uma utopia isso? Acreditar que vai dar certo esse movimento todo? Ah, não sei. Olha, mas se você não acreditar nos caminhos, nós vamos viver essa mesmice que nós estamos que é uma mesmice que leva a essa coisa de máquinas inchadas de gente, privilégios, o distanciamento da representação da população. Ora, a gente tem que quebrar isso. A forma de quebrar a proposta pelo Podemos, proposta pelo Álvaro Dias, é essa. Se é utópica, o tempo é que vai mostrar. Eu não... Não, eu acho que não. Eu acho que é possível sim. É possível você tentar convencer a população e aí convencer a população por intermédio dos canais tradicionais, a imprensa, os sindicatos, associações, a OAB, não sei mais o que. Enfim, para que elas contribuam com as suas sugestões e depois você tem um plano que vai para o Congresso. Fazer o caminho inverso. Normalmente, o que está se fazendo hoje, você manda para o Congresso. Como você tem uma coisa de toma lá e cá, é a coisa do bom, já tenho os votos garantidos, eu mando para lá e passo o que eu quiser. Não, não vai ser assim. Eu vou ter que convencer a sociedade e na hora que eu convencer a sociedade, a sociedade vai convencer o seu representante de que esse é o melhor caminho. Eu acho que o brasileiro é maduro o suficiente para participar da política dessa forma ativamente e cobrar. Eu falo isso pelo seguinte, quando a gente vai para a rua fazer uma entrevista com uma pessoa perguntando quem você votou para a vereadora na última eleição, a pessoa não se lembra. Muitas delas, eu enquanto repórter, várias vezes já flagrei pessoas pegando o Santinho no chão escolhendo. Ou então, aquele cenário muito conhecido na época da eleição do Collor, ah, votei no Collor porque ele era bonito. Enfim, as pessoas estão preparadas e maduras para conseguir fazer uma escolha correta e cobrar depois? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você faz tempo, esses exemplos que você colocou são reais, eu também já presenciei isso e eu acho que isso não vai deixar de acontecer. Mas isso são exemplos pontuais. Enfim, infelizmente, tem pessoas que abrem mão do seu poder de escolha para pegar um papel no chão. Mas é tarefa nossa de quem está na atividade pública e aí não só os políticos, mas a imprensa. Enfim, quem está na atividade pública de poder convencer as pessoas de que ela tem que participar porque a participação dela é que vai fazer as coisas melhorarem. A omissão delas é manter o status quo, é manter as coisas do jeito que estão. E se não estão bem, é o melhor momento para você. Essa é a pregação que você tem que fazer todos os dias. se a população não está preparada, vamos dar instrumentos para que elas se preparem. Não vamos ficar esperando o dia que alguém diga não, agora já está preparado. Porque como é que a gente vai aferir isso se você não praticar? Mas o político tradicional para ele não interessa isso. Porque a sociedade quando começa a se mobilizar para ele acabar... Ok. Eu diria que para alguns políticos isso não interessa. Não é o meu caso, não é o caso do Álvaro Dias. Com certeza. Falando de Álvaro Dias, falando de Podemos são nomes relativamente não muito conhecidos ainda no país, nacionalmente falando. É uma crítica que eu costumo fazer muito grande. Algumas pessoas me criticam por isso, inclusive. A diminuição da janela eleitoral veio com a desculpa do quê? Vamos baratear o custo da eleição por conta de Caixa 2, etc. Mas por outro lado, o que acontece? O cara que já é conhecido, o que a gente já conhece ali o dinossauro da política, ele só vai se reafirmar. O cara que tem que alcançar um voo maior, ele tem que se apresentar, se fazer conhecido, conquistar espaço. Será que dessa forma não foi uma forma de eternizar esses figurões lá? Eu concordo plenamente com você. É isso mesmo. Hoje tem muito mais vantagem quem já está consolidado. Ora, meu nome é Mário Covas, sou filho de um ex-governador. Eu tenho um sobrenome que me dá um impulso para a candidatura muito mais do que o Eduardo da Silva que está querendo sair candidato. É evidente que ele vai ter muito mais problema do que eu. Ele tem que se colocar e mais do que se colocar num espaço menor, com pouco recurso. Enfim, a regra que aparentemente seria uma regra para tornar a eleição mais barata e mais competitiva, na verdade, ela privilegia quem está. Eu concordo com você. É isso mesmo. E alcança absurdos. Por exemplo, hoje você pode ter a opção de fazer arrecadação pela internet. Eu posso, e eu estou com a vaquinha lá, pedindo recursos, etc. Para a minha pré-candidatura, futura candidatura a senador. Então, se eu me tornar candidato, aquele dinheiro que eventualmente foi lá, aí sim pode financiar a minha campanha. Se eu não for, eu tenho que devolver para as pessoas. Mas eu não posso pedir voto. Eu posso pedir dinheiro para uma eventual candidatura, mas eu não posso pedir voto. Mas isso é um contrassenso total. Quer dizer, o que impede, qual é o problema de alguém que é exatamente desconhecido, poder, ele precisa de mais tempo, ele precisa de mais projeção para ele poder chegar lá. Eu estou de pleno acordo com você. Convenhamos, é aquela velha máxima. O candidato finge que não pede, a justiça eleitoral finge que não está vendo. Porque, na verdade, a campanha começou em janeiro. Para todo mundo, vamos ser sinceros, pode até não afirmar isso, mas muita gente já sabe que esse corpo a corpo que se faz, esse trabalho que se faz com a imprensa, o circular por regiões de interesse, de certa forma, se mostrar, ser visto. Claro, claro. Então, por que você vai impedir? Quer dizer, eu sou um parlamentar, tenho a possibilidade de percorrer a minha região na atividade parlamentar e, ao fazer isso, eu estou divulgando o meu trabalho e, portanto, sem pedir voto, eu estou me credenciando para continuar lá. Bem, ao passo que aquele que não tem o exercício do mandato, ele está em desigual nessa disputa. Eu estou de acordo com você. Eu acho que essa legislação eleitoral, muitas vezes, ela é mascarada como um avanço e, na verdade, você está voltando um retrocesso. Falando do Senado, é a vaga que você vai disputar, são duas vagas. A gente tem nomes Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, que foi muito criticada quando saiu do PT para ir para o MDB. A gente tem ali Gilmar Tato, que é um nome ali que até hoje figura muito na capital paulista, mas nem no interior é conhecido. A gente tem Datena, que é um figurão aí da mídia, que também não sabe se vai ou se não vai. Enfim, olhando para esse cenário, apesar do seu sobrenome que tem por trás de tudo isso, é possível, você acha, Mário Covas Neto, ser um dos dois nomes? E a segunda pergunta, qual seria o mais agradável para compor com você e para compor a bancada de três senadores ali por São Paulo? Bem, primeiro é o seguinte, eu não... É assim, candidatura a senador, sendo uma candidatura majoritária, normalmente os partidos reservam para ser os candidatos, porque afinal, cada partido lança um candidato, não agora, porque são duas vagas, então dois candidatos. Mas cada partido reserva o que ele tem de mais, potencialmente eleitoral, mais chance de poder ganhar. Então, normalmente, é disputado por ex-governadores, ex-deputados federais de muitos mandatos, gente que já tem um conhecimento público que lhe dê uma força para ser um candidato possível eleito. Não é o que acontece nessa eleição. Por quê? Porque você tem gente muito machucada ou ferida pelos vários escândalos que aconteceram nesse país, de um lado. De outro lado, você tem gente concorrendo em outros cargos, e abriu-se, então, uma janela de oportunidades para um vereador de São Paulo, ainda que seja a capital, ainda que seja um vereador que para chegar lá teve 75 mil votos, não importa, mas ainda assim é um vereador. Sem o, vamos dizer, a sustentação de alguém com mais história eleitoral. bem, mas primeiro, em função disso, abre-se essa janela e, portanto, eu sou candidato. Acho que a minha condição de ser eleito está em pé de igualdade com qualquer outro, não vejo dificuldade nisso. Até porque, sou vereador, mas tenho uma história de vida ligada à política de muito tempo, tenho uma certa vivência em relação a isso. Então, não me preocupa isso. Eu acho que a gente tem uma candidatura com plenas condições de ser vitoriosa. Agora, quem eu gostaria, eu gostaria que fosse alguém que tenha a mesma disposição que eu tenho de defender o estado de São Paulo. Pelo seguinte, às vezes a pessoa chega, vira senadora e esquece que ele está lá para defender o estado do qual faz parte. Porque, afinal, são só três senadores por cada estado. Portanto, ele tem que ter consciência de que ele está lá não para defender o interesse do governo federal ou o interesse do seu partido. Ele está lá para defender o interesse do seu estado. E São Paulo precisa de mais atenção do governo federal. Eu acho que São Paulo é muito olhada como quase um concorrente do governo federal ou como sendo alguém que é apenas fonte de financiamento para os seus recursos e pouca coisa retorna para cá. Ou retorna ou não, não o que São Paulo merece. Só para pensar, a gente tem um minuto para você me responder. Deixei por último, essa até para ficar um pouco mais suave. Tem um vidente muito famoso na parte televisiva, Carlinhos Vidente, inclusive esteve aqui no programa da Meira Felizola no SBT interior e ele falou que Álvaro Dias é o futuro presidente da República. As pesquisas não estão mostrando isso. Você acha que dá tempo do Álvaro Dias se recuperar e subir na pesquisa e ser eleito? Em um minuto. Bem, primeiro eu gostaria que ele falasse ao meu respeito a mesma coisa, sei lá. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que o grande desafio do Álvaro Dias é vencer a desconfiança de que ele não vai chegar lá. Esse é o grande desafio. De fato, nós somos um partido pequeno, a estrutura é muito pequena, mas nós temos um candidato que tem peso. É um candidato que tem 42 anos de história, é um candidato que tem um passado absolutamente limpo. Então, para você eleitor que está procurando alguém que é para renovar e alguém, mas que alguém que tem experiência, ele é o nome mais apropriado. Até porque ele é um nome mais equilibrado, sem extremismos, a ponto de levar o país para o abismo. Tá certo. Mário Cavazes, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Você de casa que ficou com a gente aqui no Tela 2, valeu demais pela sua companhia. Quarta-feira que vem, claro, tem uma nova entrevista aqui no nosso programa. E a você que está nas madrugadas do SBT Interior, valeu demais pela sua audiência. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tela 2, SBT Interior.